Música Eu posso ser tudo, eu posso ser democrático Pode esquerda, populista, autoritário Eu posso ser você, ou quem sabe eu mesmo eu posso ser o produto Ou até o herói Tudo isso é questão de visual Não é paixão nem meritor É apenas exerente o material De ter dor em ser você Agora talvez eu seja um artista de cinema Ou destrua toda a sua influência Que eu faça vomitar em seus pés Sujando todas as suas marcas Depois de tantas tentativas Eu vejo que ninguém as escuta Nem mesmo sei porquê Fico a falar ou a gritar Agora pego um jarro de flores E atiro sobre você Matando assim O seu meio A televisão Sim A televisão Tchau, tchau.